Bom dia, povo do Face. Eu tô fazendo esse vídeo mega hiper caseiro pra agradecer, já não posso agradecer pessoalmente um por um. Eu tô fazendo esse vídeo pra agradecê-los pelas mensagens, pelo carinho de ontem. Alguns eu conheço pessoalmente, outros não, né? Ai, nossa, gente, eu falo tanto, né? Final de frase. Esse é o primeiro, vou tentar me policiar. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra agradecê-los, pra dizer pra vocês que o meu dia foi muito, muito especial, muito feliz. Continua sendo hoje, porque a vida começou aos 40, onde eu fiz 40. Então, hoje eu tô no meu primeiro aninho de vida, novamente, né? Então, vou poder falar. Olha esse, né? Ai, que santa. O que que eu ia falar? Bom, não vou cortar, não vou cortar nada. Não vou editar, porque... Ai, porque eu tô com preguiça. Então, vai com erro mesmo. Esse período do mundo, sair de casa, pra poder... Gravar esse vídeo, porque eu morro de vergonha, eu tô com vergonha. Mas, enfim, gente, eu quero agradecer demais. Eu me senti muito querida, me senti importante. Eu ando tão emotiva, que eu tenho chorado até a inauguração de supermercado. Fogo, sufro, não vou chorar. E é isso. Tô muito feliz. Fiz esse vídeo pra agradecê-los mesmo. Eu agradeci pessoalmente, os que me abraçaram, recebem muitas mensagens de carinho, de força, de tudo. Eu quero agradecer também, meus amigos, cara de pau, que tiveram a cara de pau, de me mandar convite pra jogo. E não tiveram a decência de me mandar nenhum emotion de feliz aniversário. Então, quero dizer pra vocês que eu tô muito brava com vocês. Mentira. Eu sei que cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus afazeres, né? Então, não tô brava, mentira. Eu só tenho a agradecer pelo carinho de todos. E é isso. Eu tô tão nervosa que eu não sei nem o que dizer. Mas, assim, sintam-se agradecidos um por um. Eu fiz esse vídeo pensando em cada um de vocês. Então, beijão. E fiquem com Deus. E eu vou tentar achar um botãozinho pra desligar. Achei. Então, fiquem com Deus e tenham um bom dia. Parece que o meu nariz fica torto na câmera, mas não é, tá, gente? Meu nariz é direitinho. Aqui a luz, acho que é a luz. Então, beijo. Até logo. Tchau. Gente, não desligou.